Transcrição e Legendas Pedro Negri Maurício Simas se vestiam do mesmo jeito, eram todos iguais. Alice, Ben, Laura e Alex. A verdade é que fiz por ela. Imagina que nunca fez isso antes. Não vai doer. Precisa ter contato pra conseguir essa porcaria, entendeu? Eu poderia conseguir mais. Qual é, cara? Se qualquer um consegue, o Toby também. A notícia correu rápido. E os pedidos aumentaram. Quanto você quer? Vou ficar com tudo que tenho. Não precisava de convite para as festas deles. Eu era festa. Esta é a última. Precisamos de mais. O Fidel me convidou para ir à Colômbia. É verdade que tem bastante cocaína por lá? Tem tanta que as pessoas usam como moeda. Colômbia? Quanto custa a passagem, Toby? Se ofereceram para pagar, uma porta tinha se aberto. Toma cuidado! E decidi passar por ela. Eu sabia no que estava me metendo, mas eu não estava nem aí. A verdade é que fiz por ela. Vamos todos se divertir. Eu quero saber qual o tamanho disso. Não me toca. Eu sabia que isso mudaria tudo. Me mudaria. Me mudaria. I'm haunted I'm haunted